De início eu agradeço ao Deus Pai que sempre louvo Pela oportunidade de cantar aqui de novo No teatro de arena, na presença deste povo Hoje este lindo povo eu vim rever outra vez E visitar o teatro que de ouvinte é mais de três E alegrar minha alma com as palmas de vocês Quem me escuta desta vez está feliz neste espaço E aplaude o cantador que canta sem embaraça E merece sem dúvida alguma receber o nosso abraço Eu vim dar o meu abraço a cada ouvinte presente Vejo a minha viola abrindo o cofre da mente Jogando versos pra todos que assim fico mais contente Quem está neste ambiente entende o que a gente diz E o cantador de renome volta pra cantar o bis E no fim do show cada um volta pra casa feliz Eu aqui estou feliz forçando hoje o meu pulmão Cantar pra vocês é bom meu poema e a canção E a saudade que eu levo vou levar na gravação Quem defende a profissão e a cultura nordestina Vem participar da festa que acontece em Teresina Para viver de saudade depois que a festa termina A praça de Teresina hoje ganhou mais valor O teatro está completo de carinho e muito amor E repentista sem plateia é como jardim sem flor Quem escuta o cantador eu posso chamar meu mano Pois aplaude o repentista seja jovem ou veterano E com a permissão de Deus vem assistir cada ano Eu que também não me engano cantando o repete explico Sou poeta aqui duplado com o repentista chico De dinheiro eu sou pobre mas de repente eu sorri Meu verso eu aqui dedico na noite pra cada irmão E no final eu vou pedir ao meu Deus mais permissão Para me levar vocês dentro do meu coração Pela consideração agradeço todo mundo Sem precisar de caneta canto em menos de um segundo Que Deus é meu instrutor e é o dono do mundo Canto com prazer profundo que é isso que me convinha Agradando a cada rei e abraçando a rainha Que a presença é de vocês e a felicidade é minha Eu trago a viola minha no meu peito ela despida Eu estou feliz agora me sinto feliz da vida E cantando pra gente boa não dou passada perdida Eu vim de cabeça erguida para cantar hoje em fim Com o amigo Rosinaldo que está perto de mim Pra cada um de vocês seja adulto me Cheguei pra cantar assim Trazendo o verso maneiro O teatro ficou cheio e meu repente é ligeiro Jô Maci ocupa a vaga de Pedro Mendes e bem Vim cantar neste terreiro que eu chamo de aldeia Um verso de improviso que eu tenho na minha veia E quem gostar de cantoria vai sair de cuca cheia Sem fazer cantiga feia trago em nossas tradições Nossos poemas e temas, vaquejadas e canções Porque nós temos amores guardados nos corações Cantei em outras regiões naquele tempo passado Ao lado do meu parceiro que canta improvisado Eu sou feliz no outro canto, mas sou mais no nosso estado Vai ter DVD gravado desta festa desse ano Dá o povo assistir a cada um veterano Que acerta fazendo rima e quando canta é sem engano Quem tá aqui sem engano, tá feliz e tá contente E eu tenho toda a certeza que ao altar pra o ambiente Já volta pedindo a Deus para voltar no momento Esta dupla excelente da noite sentindo o clima Nós cantando aqui embaixo e Deus mandando de cima Que essa dupla não tem nome, mas é bem grande na rima Assim tivemos aí a primeira participação de Rosinaldo Santos e Chico Chávez Vamos lá, poemas, vocês encerram agora com Rojão é quente, mas vamos aplaudir Rosinaldo e Chico Chávez Nós vamos cantar e agora fazendo nosso improviso Forçando nosso improviso Forçando nosso juízo pra senhor e pra senhora Jogando rimas pra fora que tem gente pra escutar Tem gente pra gravar que esta dupla é excelente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Você pode cantar bem, hora, minuto e segundo Agradar a todo mundo, seja adulto ou neném Há quem vai ou há quem vem, daqui pra outro lugar Só não pode ultrapassar, meio palco em minha frente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Avisa o meu companheiro que é pra me tratar direito Cante aí sem ter defeito e pra cantar cante ligeiro Pois queira pisar maneiro e queira me respeitar Se você não me escutar vai sair daqui sem dente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Fica aqui nesse setor para todo mundo ouvir Que aprendeu dirigir transporte e alto valor Que é um bom agricultor, sabe a terra cultivar Só não queira mais falar que é cantador de repente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Eu vou lhe avisar agora Que seu número é 24, pois saia desse teatro Por favor, tu caias fora Vou lhe dizer sem ter demora que é melhor me respeitar Vejo após esse cavar Que você é inocente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Já vi que não canta nada O pobre do meu parceiro se perde no meu roteiro Não acerta a minha estrada E você só faz oada Eu já pude observar Até pra gente notar Que ele é fraco da mente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Meu verso que é veloz A viola que é bela Que tem a cor amarela Que eu quero abraçá-la, pois Eu vou mostrar minha voz Você não pode imitar Tenho Deus pra me ensinar E você é um inocente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Hoje nessa cantoria O povo lhe analisa E eu vou lhe dar uma pisa Uma pisa tão sadia E se usar de covardia E querer se afastar Posso de novo pegar E lhe bater novamente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Na presença desse povo Se eu não dele um empurrão Se eu não dele um empurrão Mas pego de cinturão Porque hoje eu não lhe louvo Tá certo que eu sou novo Mas não vou lhe respeitar Se eu aqui não lhe pegar Mas lhe pego ali na frente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Você pode ter dinheiro Pro almoço e pra merenda Você pode ter fazenda Ser um rico fazendeiro Ter conta no estrangeiro Ter casa na beira-mar Ter carro pra passear Só não tem verso na mente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Sou poeta prevenido O que canto é na hora Canto aqui sem ter demora Porque eu sou garantido Não faço um verso perdido Tendo Deus pra me inspirar Mas Deus vai me castigar Se eu bater no inocente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Eu quero agradecer ao povo que me escuta E a que a cantoria matuta eu botei para valer Não vou lhe decrescer Mas eu quero lhe falar Se outra vez eu lhe pegar Eu lhe deixo bem doente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Já cantei mais de uma vez Nesse teatro bonito Com poeta canta o brito Que esse tem alto e vez Já enfrentei mais de três Mas eu pude respeitar A cada um abraçar Mas contigo é diferente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Já está quase no fim a nossa apresentação Eu quero pedir perdão Você também faça sim O povo não é ruim Que ficou pra me escutar No fim eu quero abraçar Conversa essa gente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Já cantei meu improviso Já cantei meu improviso Pra este povo tão lindo Pra eles canto até brindo Mas nossa cantiga ao fim da A nossa rima é tão linda E vai ser o jeito parar Obrigado eu irei dar Obrigado minha gente Comigo o Rojão é quente, canta se souber cantar Minha estrada de poesia perfeita Quem canta é quem improvisa e quem improvisa se ajeita É a estrada da vida que a gente entra na empreita Teresina ainda me beija Teresina ainda me beija Que eu sempre beija Todo ano eu venho aqui Nessa Teresina bela Que se ela fosse uma moça Eu me casava com ela Teresina é a capela De quem vem pra improviso Quem é a deusa da vida Em nosso santo paraíso Que todo dia que vem eu mostro um novo sorriso Eu dessa terra preciso que eu gosto do Piauí O vento do meu nordeste é o que eu respiro aqui Porque aqui tem o ar do momento que eu nasci Não posso me dividir na terra de Teresina E eu já sou amigado com a Tereza Cristina Que eu sou desse jeito pra pessoa que tem doutrina Dessa terra de Teresina Dessa terra de Estima Cada dia que eu fico perto A revelação é decantar a beleza Demonstra o sentimento O vento do Piauí E o vento do Piauí 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 Essa terra consciente eu adoro e quero bem Trinta e cinco vezes aqui eu cantei e cantei bem Se a caroã estiver vivo eu vou voltar aqui também Voltarei de novamente se preciso um dia for Pra demonstrar o sentido de um verdadeiro valor Representando ao meu rio o meu verdadeiro amor Esse povo cada noite que me ama e que me adora Eu quero dar boa noite coberto da linda aurora Se vocês me desprezarem dessa vez na área só Quem canta é quem condecora as luzes que o mundo tem É desse jeito que canto pra o povo que me quer bem Se o pior me crie um dia ainda vem Essa terra eu cantei bem e ainda cantarei Trinta e cinco vezes aqui e ainda voltarei Eu só canto o que eu creio e nunca canto o que eu sei Da mesma forma eu direi do jeito que a conheço É uma coisa beleza que assim eu marco preso Deixo pra meu pior me o meu verdadeiro indê Poetas Canário Branco e Antônio Lacerda encerro a participação Agora cantando um 10 de queixo caído com os aplausos da plateia 10 de queixo caído poetas Eu vou cantar diferente no estilo que eu quero Porque eu sou muito sério, sou firme, sou primitante Na minha cantiga clipe eu sei cantar com harmonia Sem fazer um sustento que nem na garganta cria Sou chefe de poesia cantando o queixo caído Sou poeta que decanto as coisas que o mundo tem O mundo que vai e vem do jeito que é decidido Cada um é dividido Reconheça o seu valor Você conhece o setor de um jeito bem diferente É assim que a gente Cantareita toda a gente nos 10 de queixo caído Quando eu canto cai o dente, cai a boca e cai a cara Cai a cerca e cai a vara Cai o mole e o valente Cai o que é frio, que é quente Cai mulher, cai marido Cai o relem, cai o bide Cai teca e carente e boca Cai a teia, fala roubo Se eu canto a deixo caído Cai tudo o que tem da frente Do jeito que eu conheço O povo que tem direço Que eu conheço o sentido Quem é muito prevenido Cai de um jeito diferente Se cair na minha frente Se cair na minha frente Nos 10 de queixo caído Quando eu canto cai a serpente Cai a fera, a mordelora Cai a mãe praia, é demora Cai o cabobo valente Cai a porta e o batente Cai a cachorra e latido Cai o moinho e o ganido Cai tudo o que tem floresta Cai a boca, a cara e testa Se eu canto a deixo cair Cai de um jeito bem bonito Que a gente conhece mais Aonde tem o cartaz Representando o gabarito Que você sabe o que é cinto Do jeito que é decidido Aonde estiver perdido Pode cair direitinho Que eu vou mostrar no carinho Nos 10 de queixo caído Quando eu canto Cai namoro Cai reza e cai oração Cai padre, cai capelão Cai com xixi, cai o choro Cai o meia de alouro Cai o gado e cai zumbido Cai candidato e partida Cai pantida e candidato Redondo, cumprido e chato Se eu canto a deixo cair Cai cantador Cai relato Cai sentimento E razão Sentimento E atenção Aonde tem o contrato Porque conheço o retrato Da pessoa decidido Do sentimento Ou perdido Da aldeia Ou sentindo Quem pode dizer de tudo Dos 10 de queixo caído Quando eu canto Cai o ouro Cai a vida E cai a prata Cai o gato E cai a gata Cai a vaca E cai o touro Cai sentimento E cai namoro E cai a chato E cai perdido Cai marrotado e punido E cai anguinho E a macaca E cai mulher Na perna fraca Se eu canto a deixo cair Cai é onde se retrata As coisas da vida bela Da onde tem conhecê-la De jeito que se contrata O homem que se relata Conhece grande sentido Onde estiver definido Pode cantar direitinho Para mostrar o carinho Nos 10 de queixo caído Quando eu canto Cai o ninho Cai o passe O arbolete Cai o susto Cai o medo Cai o voo O passarinho Cai o longe E o perdido Cai o raça de fardeiro Cai grito E cai larino E cai tudo Que eu não é bom E tudo debaixo De H menor Nos 10 de queixo Eu canho na rima E som do jeito Que eu cantarei Que eu mostrarei De acordo Ao meu tom Da forma Que eu acho bom Da que quiser escrever No meu sentido Se eu quiser Ser prevenido Eu me prevenido Nesta hora Que eu canto E me comemora Nos 10 de queixo caído Quando eu canto A nega chora Canta feia E a bonita Canta ama E canta rita Canta velha E a senhora Quem olha E quem adora Cai quem faz O meu pedido Cai candidato E partido Cai quem vai E cai quem vem Cai linha Cai bom de trem Se eu canta Queijo Cai Cai campanha Cai vem Vem Tudo que precisa Cai A gente que sabe Vai Pra onde que vai Vem Desse jeito Que se tem E o dividido Que tem Quero mostrar Que convém Mostrar um segredo Puro Assim é que Canta o muro Nos 10 de queixo caído Quando eu canto Cai o muro E cai a casa E a parede E cai armador E cai rede Cai o passado E futuro Cai o cabra Que é seguro Porque eu sou garantido Quando eu canto Cai pedido E cai o rosto E cai a cara Cai você Na minha vara Nos 10 de queixo caído Na barca do sentimento Cai tudo Que é diferente Eu canto Bem diferente Pra povo Que é dividido Canto Pra quem é decidido No sentimento decente Vou decidir novamente Pra povo Que reconhece Mostrando Que permanece Nos 10 de queixo caído Eu digo Que você me obedece Porque tem medo De mim E quem você Canta ruim Quem todo mundo Conhece Que você desaparece Se eu mudar O meu sentido E se eu cantar E se eu cantar Mais garantido E a quenteza Cabe um pós Se eu apertar Você corre Nos 10 de queixo caído Diga o que está falando Cai quem já lhe deu carinho E cai quem lhe fez o pedido E cai quem não é atendido Cai você E quando eu acho E você cai por debaixo Nos 10 de queixo caído Canta Canta o que é muito macho Canta rima direitinho Boa, bonita E carinho Representa o seu cacho Dizendo que é muito macho Porque é bem decidido Pode cantar dividido E morte Rima e cante bem Pra o povo Que vê Alguém Nos 10 de queixo caído Cai quem vai E cai quem vem E cai quem vem E cai quem vai E cai o filho E cai o pai Cai o neto Que ele tem Cai até quem passa bem E cai quem está garantido Cai quem está escolhido Lá na garupa do pau Todo mundo passa mal Se eu cantar queixo caído Vamos aplaudir o canário E o poeta Antônio Parabéns É 43º O festival de repente O teatro de arena Que apresenta muita gente Tem o povo organizado E o povo inteligente O poeta inteligente Que canta mais animado Na festa do aniversário Eu também estou preparado Para cantar no presente E me lembrar bem do passado Não sei se estou preparado Mas vim aqui pra cantar Abraço minha viola Começo a improvisar E peço força pra Deus Que ele pode me ajudar Hoje eu vim pra cantar De noventa qualidade Parabéns para seu peso Que completa mais a idade De ano é oitenta e seis Rico de felicidade Ele tem dignidade Uma pessoa essencial Que também recebe bênçãos Nosso Pai Celestial O mesmo é organizador Desse nosso festival Hoje para o pessoal Vim só fazer poesia E cantar mais animado Refleto de alegria E deixar os caminhos abertos Que é meu volta Outro dia Canto com muita alegria E não quero ser diferente Começo a tocar viola No meio de muita gente É o poeta Chaquinha Com o cascavel do repé Você é bom de repente Pra cantar ainda é tão novo Mas tem mais felicidade De cantar pra todo povo E já parte levando saudade Que é pra vir cantar de novo Eu canto pra esse povo Porque cantar acredito Não sei se toco viola Nem se eu canto bonito Mas pra agradar esse povo Não tem papel esquisito Vou olhar pra o infinito Que o céu é tão bem feito Eu admiro a beleza Canto fazendo proveito Me acompanhe que eu entendo E eu faço do meu bem Não tem um bom sem defeito Que não cometa deslizo Quando eu abraço a viola Eu mexo com meu juízo Na hora que estou cantando O verso me organiza Eu me responsabilizo Eu me responsabilizo Canto com tranquilidade Seu João Claudino Ele completa mais uma idade Seu João Claudino Ele tem o seu valor Ele tem dignidade Também tem o seu valor É uma pessoa bacana Porém tem um grande amor Uma idade bonita Que Jesus Cristo criou Na casa do cantador Ele cheia de alegria Com muita emoção Com muita emoção Eu canto Sendo de noite E de dia Que no lugar Que eu fiz O tem rastro E fuzil Eu canto Com alegria Seguindo O meu repertório Porém não tenho Sonfono Para arrastar O meu fôlego Mas quero cantar Bonito Para esse grande auditório Você canta E eu adoro E o povo é bem aplaudido Tudo enquanto você canta Para mim não é perdido Porque o cantador Repetista Só faz verso garantido Sei que você tem sentido Na hora que vai cantar Seu verso é lindo e perfeito Que eu já pude avaliar Mesmo meu sendo pequeno Eu tento lhe acompanhar Eu sinto o verso passar Trazendo cheiro à floresta E no toque da cavaquina A gente faz essa festa E é quando eu já vou embora Uma saudade me resta É muito boa essa festa Festa de dignidade Quando tô aqui acho pouco tempo E longe eu sinto saudade De todo esse povo bonito Que tem muita dignidade E é uma felicidade Quem canta assim de primeira Eu vou ver se aguento Mesmo de qualquer maneira E ainda a carga pesada Vou ver se suba Vou seguir sua ribeira Com a viola no braço Não sei se sou do seu jeito Mas eu vou tentar se fácil Cantando de improviso E minha voz pelos espaços Eu vou olhar pra o espaço E o sopro da ventania E cantar pra essa gente De tudo que a terra cria Que é pra deixar a saudade Pra quem gosta de poesia Quem gosta de poesia Com certeza é bom demais Na hora que estou cantando Com certeza eu tenho paz Um ano cantando é pouco E um dia sinto saudade demais Os poetas agora vão encerrar a participação Cantando um Voa Sabiá Vamos aplaudir os poetas Que boa sorte Vou voar sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Vou sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Vou cantar mais animado Ao lado do companheiro Ou pesado Ou maneiro Pro medo Pra não faltar Você vai me acompanhar Agora nem quem não queira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Vou sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Vou sabiá Que a pedra da baladeira Que a pedra da baladeira Vem voando pelo ar Para cantar hoje a noite vale a pena Um teatro de arena Que é um bonito lugar E o povo apreciar Com prazer e alegria Eu canto todos os dias Eu preciso mais faltar Vou sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Vai voando pelo ar Eu gosto mais dessa festa Que tem cheiro de poesia Onde me reina alegria Quando eu começo a cantar Todos vai escutar E o cantando a noite inteira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Vou sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Quero cantar pra seu Lima Que também está presente Uma pessoa inteligente Que eu já pude avaliar Com sua rainha do ar Ele está nos escutando E com certeza está lembrando Do seu bonito lugar No sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar No sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar No domingo eu vou embora O quarto da evan Saudade Pudeste levar metade Mas eu não posso levar E depois que eu viajar E voltarei na carreira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Vou sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Aqui tem o acidentes Que é o apresentador Ele também tem valor E o doutor Pedro Que chamar Ele sabe trabalhar Apresentar o repente Porque é inteligente Da cultura popular Vou sabiá Da galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar E cantar é minha senhora Eu cantaria toda hora Igualmente a ciracara Quando começa a cantar Eu trabalho sem errar Nem de qualquer maneira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá No galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Eu vejo esse povo bonito Que está na minha frente Todos são inteligentes Vem aqui pra escutar Todo vem do seu lugar Sabe o que é cantoria Escuta a noite e o dia E nenhum vai se cansar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Sabiá No galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Bando bem pra vocês Negócio de poesia Toda noite e todo dia Eu queria ir pra besar Mas é a primeira vez Que eu queria ir pra besar Simbios Mas se não parar Eu canto de qualquer maneira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá No galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa sabiá No galha da laranjeira E a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Quando eu abraçar a viola Jesus Cristo se aproxima E eu canto com o César Lima Que também sabe cantar É lindo o seu paladar E não comete deslizo Eu canto até no paraíso E Jesus Cristo chama Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá No galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Eu vou olhar no planeta Que eu gosto até demais Não é bem Não é mais Que eu queria abraçar Quando eu vejo o claregar Estouro a noite inteira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá Na galha da laranjeira A pedra da baladeira Vai voando pelo ar Eu aqui quero cantar Eu não vou falar besteira Que doutor Pedro Ribeira Também quis se aproximar O microfone a pegar Com certeza vai dizer E vai botar pra valer Na hora que eu vou rimar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Eu fiz minha reportagem O que é que eu vi É oferta de poesia A homenagem aonde tá A gente chega a cantar Assim passa a noite inteira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Tem também o Rosinaldo Que é um grande repentista Vou seguir a sua pista Que eu também vou escutar Pois tudo sabe cantar Com a viola na mão E não passa decepção Que eu quero ele escutar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar Boa sabiá Na galha da laranjeira Que a pedra da baladeira Vai voando pelo ar